Salve galera, beleza com vocês? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como está fazendo status de jogadores aí, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo, beleza? E ative o sininho aí, pro YouTube sempre tá mandando as notificações pra você, beleza? Então é isso aí galera, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem, valeu! Então galera, bora pro vídeo mano, como é que vocês irão fazer status de jogadores? Vocês vão precisar de uma coisa, vocês precisarão de command block, mas como é que conseguem command block né mano? Command block é o mais fácil de conseguir, tá ligado? Porque tipo mano, é muito simples mesmo. Então galera, como é que vai estar conseguindo command block velho? Vocês irão vim aqui, na barra de chat, vão escrever assim ó, é game, não, jive, escrevi jive, arroba p, command block. Agora vocês não tá conseguindo, se você não conseguir pegar command block aqui né mano, é porque você não tá com o cheat habilitado, beleza? Beleza? Ativa aí, lembrando que esse método aqui serve apenas pra versões que tem o command block, beleza? Então antes de você baixar qualquer versão, se informe se tem o command block pra poder fazer né? Então vamos começar, vocês colocaram ele aqui no show né mano? Ó galera, vou fazer do modo mais simples pra vocês, beleza? Depois eu te mostro como a pessoa entrar no server, já com o nick dela ali, tá ligado? Então bora lá, vocês colocaram aqui né? Aí tipo mano, vocês, aqui tá impulso, vocês colocaram repetição, beleza? Aí o que vocês vão escrever? Titli, é titli, arroba p, action bar, beleza? Depois que vocês estão colocando aqui ó, jogador, vou colocar aqui, beleza? Vou colocar assim, esse S aí, arroba a SS com o ali né? Mas não precisa, beleza? Jogador, dois pontos, você vai colocar assim ó, você escolhe a cor que você quiser aí né? Mas como pegar a cor galera, você vai ter que precisar desse S aí, beleza? Se não tivesse S no seu celular, não vai ter como, se coloquei mano, vou colocar aqui, é, aqui ó, vou colocar a verde, depois vou colocar arroba p, beleza? Arroba p, só isso, aí ó galera, vai ficar assim ó, jogador, dois pontos, arroba p. E mano, você vai dar um, ô porra, e mano, você vai, deve aparecer assim, vai ficar roxo, que você não precisar mano. Agora vocês vão ter que ter o, vamos pegar aqui, alavanca, tá ligado? Sim, alavanca velho, não funciona. Vou colocar aqui, aqui, vai ficar lá, jogador, knight. Mano, mas como vai tirar esses pistos no meio da tela? Galera, tirar o pisto é a coisa mais fácil velho. Vocês escreveram esse comando aqui ó, barra, game rule. Nossa, esqueci o nome agora não. Deixa eu ver aqui. Aqui ó, escrevi assim ó, barra, game rule, command block, command block, alt, punch. Beleza? Depois vão dar um espaço, espaço, e colocar false. Vai ficar assim mano. Vocês podem notar que já sumiu tudo ali. Mas já até parou lá ó, fica um negócio na tela, beleza? Vai ficar paradão assim. Daqui a pouco some tudo. E vai ficar assim, beleza? E aí galera. Porém que vocês tenham gostado aí mano. Isso foi o vídeo, tá ligado? E dá pra você fazer uma modo de história aí também né. Se você gosta de criar mapa aí, dá pra fazer uma história com isso daqui também. Depois eu vou tá ensinando aí se tiver bastante like, beleza? A meter 20 likes, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra não perder as notificações né. Então galera, eu tô voltando agora com o canal, beleza? Isso daí é o vídeo, beleza mano? Então, espero que vocês tenham gostado e valeu!